Olá pessoal, a gente veio mostrar o que o Papai Noel trouxe para a Nathalie e para a Noa. Uma bebê chorão com lágrimas mágicas e para a Noa trouxe uma pequenininha de abelha, um louro para a Nathalie. E que mais que trouxe? Mostra os pinnipons. Onde está o pinnipon na rua? Mostra o pinnipon que está tocando. Vamos falar em português porque senão eles não vão entender. Aqui tem uma pinnipon, essa que vem com a moto, aqui são as casinhas dos bebês chorões. Ali também tem um bebê. Noa, vem mostrar o teu bebê. E a Noa já tinha, a Noa já tinha a mini de bebê chorão. Mostra aqueles. O ursinho e a Noa. O que trouxe para a Noa? Um bebê. O que tem esse bebê, Noa? O bebê que tem a água, a fralda, né, Noa? E a chupeta e o trocador. Esse é o cinturão de cochila bebê. Então, gente, esse foi um pouquinho dos brinquedos que trouxe o Papai Noel para as meninas. E a Ana, anima a posar. Veio essas pinnipons, o bebê chorão, o bebê da Nenuco. Né, Noa? Noa também. Ui, Noa está com uma tosse. E vocês gostaram dos brinquedos? Um, dois, três, um, dois. Então vai, manda um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. You'll be sure to know Johnny wants a pair of skates Susie wants a sled And he wants